Toda essa droga foi encontrada dentro deste veículo que foi localizado pela polícia no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Note que o banco de trás do carro foi retirado e que está todo empoeirado. Provavelmente teria acabado de chegar do Paraguai. Aqui está apenas parte da droga. Um pouco já foi levado para dentro da sede da Polícia Federal, que vai fazer a pesagem. Mas segundo informações dos policiais que realizaram a ocorrência, aqui pode ter mais de 800 quilos, quase uma tonelada de maconha. Como é que foi o ponto de partida para vocês chegarem até esse pessoal, até essa droga? Essa é uma operação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar. O serviço reservado à Polícia Militar, juntamente com a Polícia Federal, tem acompanhado uma pessoa que está dentro do sistema prisional e que essa pessoa traficava, comprava droga e revendia aqui fora. Então passou-se a monitorar essa família dele e aí quando essa droga chegou na residência, o BOPE foi acionado e nós conseguimos fazer a abordagem, fazer a prisão de três pessoas e um adolescente. Então são pessoas da mesma família? Duas são. Uma é a esposa do preso, a outra é a filha do preso. Um homem servia para transportar a droga e o outro para guardar a droga. Infelizmente, essas pessoas ainda insistem nessa situação de comercializar produtos ilícitos em busca apenas do dinheiro, do dinheiro fácil. E a gente, pelo andamento, pelo tanto tempo de polícia que nós temos, a gente vê que geralmente as pessoas sempre se dão mal. O que vai acontecer com essas pessoas? Para onde vai essa droga? Nós estamos apresentando aqui junto ao delegado da Polícia Federal, onde vai ser lavrado o alto de prisão em flagrante e essas pessoas deverão ser levadas ao sistema prisional.